Novas coisas para colocar no regime de cotas. Agora, terá que entrar na faculdade, todo mundo que entrou em depressão, uma quinta-feira tá te foco. Vai entrar na faculdade de graça, 10, 300 pessoas compraram o Morumbi no Banco Imobiliário. Então, é nesse regime, tá? Vai comer queijo Minas, Minha Tarela, só que as gotas. Você, amigo, que durante esse ano não comeu ninguém, não se preocupe, temos um sistema de cotas pra vocês. Piores coisas para ouvir de um ET. Muda esse penteado, né? E aí, Manu, beleza? Vem, Fernando, volta pra casa. Vem, Fernando, volta pra casa. Piores coisas para dizer numa oração enquanto reza. Segura. O senhor, a sua é meus filhos? Meu filho Pedro. E a vida em uma gazinha. Seu mundo a por, me ajuda a mandar geral. Ah, can I just move me a pulsa?